Olá galera, eu sou o Pé de Vento Olá galera, eu sou o Menino de Ferro Amo o canal Amigo Drone Um martelo que legal, vou pegar Menino de Ferro, não pega esse martelo É galera, vou ter que ajudar meu irmão Olá galera, eu sou o piloto do canal Também conhecido por Amigo Drone O vídeo de hoje é aqui no Ecoparque Timbó O parque aquático mais conhecido da região Que está localizado no município de Salgado No estado de Sergipe O Ecoparque Timbó fica a 50 km da capital sergipana Aracaju Vamos na imagem aérea Só para a gente ter uma noção do ambiente Estamos nos aproximando da portaria O parque aquático Vou agora pagar o ingresso da equipe E seguiremos com o vídeo Lá está o estacionamento dos ônibus Como chegamos cedo O movimento está meio tímido ainda Mais à frente o estacionamento dos carros de passeio Em frente ao estacionamento A entrada da área de piquenique Vamos seguir E ainda neste vídeo mostraremos a área de piquenique E vamos fazer uma descida ao estilo do canal Amigo Drone É um ambiente muito bonito Pelo que eu pude ver A primeira impressão que eu estou tendo aqui É que eles fizeram esse pack Ao estilo aquele filme Jurassic Park Lá na frente tem até um dinossauro Uma réplica de um dinossauro Logo logo vamos lá mostrar a vocês E lá embaixo está o O balde maluco É um brinquedo muito aguardado aqui no parque aquático Timbó Ele demora a média de uns 20 a 25 minutos Para encher Aí quando ele está próximo a derramar Aí junta a galera Vocês vão ver no decorrer desse vídeo Vou mostrar a vocês Ainda neste vídeo vocês verão também O drone do canal Acompanhando a descida da tirolesa E lá está a réplica do dinossauro Eu falei no início do vídeo Dá uma descidinha lá Para ver de perto E lá está a réplica do vídeo E aí 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 Aquela piscina ali, a piscina dos pequenos, tem até um tobogã lá, no formato de um navio pirata. Já já vamos descer lá e mostrar bem de perto, tem até um baldinho maluco lá derramando, ainda neste vídeo vamos acompanhar o balde maluco grandão. Em frente a piscina dos pequenos, tem até uma área lá imitando a área de piquenique, onde os pais ficam acompanhando os pequenos. E é bem tranquilo galera aqui, ficamos, salva-vidas, todas as piscinas, vamos descer lá para mostrar. Este é o local que mostramos lá de cima. O local que os pais vão acompanhar nos pequenos, o alto vendo. Aqui tem até uma placa indicando a profundidade da piscina. Na verdade em todas as piscinas aqui, tem uma placa indicando a profundidade. Agora vamos dar uma volta ao redor do brinquedo do tobogã, em formato de navio pirata. Aqui tem até uma placa indicando a profundidade da piscina. Olha ele, olha aquele rapaz de amarelo e vermelho que salvam a vida. Fica ali atento. Tem até uma cachoeira artificial ali. A CIDADE NO BRASIL Galera, algo que me chamou bastante atenção aqui e que gostei bastante É um som ambiente que tem aqui no parque, fica em todo o parque Você não vê a caixa não, você só escuta o som Fica parecendo que você estivesse com o fone de ouvido Eu não pude colocar o som original porque na plataforma aqui dá problemas de direitos autorais Mas vamos seguindo com o vídeo, vamos seguir Para você que gosta de uma pescaria, vou mostrar agora a área do pesquipag Aí a área do pesquipag encontra-se sem movimento Aí os peixes estão lá, se mexendo, ótimo, estão aproveitando Tem até uma cabaninha lá, lugar de sentar Uma passarela, caso você queira pescar no meio da lagoa Fala aí, isso tem um colega meu que é aquele rapaz seguro Que se ele vir numa pescaria dessa aqui no pesquipag Ele vê que o peixe vai pegar um daquele grandão E vê que o quilo vai sair caro Ele solta e fica tentando pegar só os pequenininhos Mas ele não deixa de participar de uma pescaria Quando ele assistir esse vídeo, ele vai saber logo que estou falando dele Ah galera, antes que eu esqueça Ali onde está estacionado aqueles pedalinhos Ali é o restaurante Tem até uma galerinha ali que curte o esporte Está ali aproveitando Para falar em esporte, eu acho que a trilha que vai lá para a tirolesa Fica aqui próximo Espera aqui, eu vou dar uma olhada Aqui do lado, achei Vamos esticar o adogue Ou seja, o estilingue e lá vamos nós Pronto, daqui inicia a tirolesa E já já vamos acompanhar Gostei de ver, rapazinho corajoso Vamos seguir com o vídeo Mas você vai poder acompanhar no canto direito da tela A descida da tirolesa até o final E na tela principal Vamos seguindo Que logo logo o balde maluco vai despejar suas águas E pense em uma água forte Quando ela cai, ela é tão forte que a pessoa tem que segurar a roupa Porque ela vem com força Tem pessoas que não aguentam a força da água Acaba caindo as pernas E já tem uma galera aguardando o balde encher Aí vocês vão ver quando ele encher e começar a virar É uma correria só A galera começar a chegar para debaixo do balde Volta enchendo É uma correria só É uma correria só E aquela galera lá embaixo da Bahia Encontrei eles lá Eles estão em uma excursão Em um passeio Lá embaixo tem até um pai se divertindo com o seu bebê Aquele é o tobogã mais alto que tem aqui no parque do Timbola E aí E aí Quero aproveitar para agradecer a todos os inscritos que estão aqui no parque do Timbola E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva Ative o sininho Ativando todas as notificações Para não perder Para não perder quando novos vídeos forem postados aqui no canal Se inscrevendo Você ajuda muito e valoriza demais o nosso trabalho Ali Ali tem até algumas esculturas Dos personagens da Disney Vamos descer Vamos descer rapidinho E dar uma conferida Mais de perto E aí Galera Eu acho que tem mais uma descida de tirolesa ali daquele lado Vamos Vamos ver Eu acho que é ali Pronto Ali Já vi Vamos ver De outro ângulo A tirolesa É Galera Uma descida bem radical Tem uma galera chegando aqui Eu acho que o balde O balde já está quase enchendo Vamos lá dar uma conferida Para ver se ele Já está próximo A derramar Está quase Ainda não Mas está quase Quando ele for derramar Ele começa a se inclinar É Parece que o dinossauro está soltando fumaça pela boca Vamos descer lá e conferir de perto Foi só a gente chegar que o danado parou de espitar fumaça pela boca Mas vamos prosseguir Se você gostar do vídeo que fizemos especialmente para você Peço que mostre sua satisfação clicando em gostei Seu clique em gostei é muito importante para nós Pois só assim saberemos Se você gostou do vídeo que fizemos especialmente para você Tchau Peço que por favor compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares Se você gostou tenho certeza que eles também vão gostar Veio este pedalinho agora lembrei do vídeo que fizemos lá na cidade de Aramari E filmamos também alguns pedalinhos igual a este Ah galera Fala nisso aqui no canal Tem vários vídeos gravados em várias cidades Com animações Muitos efeitos especiais Peço a você que dê uma conferida Aqui nos vídeos do canal Amigo Drone Ah galera Já ia me esquecendo Ainda neste vídeo Veja o desfecho da história Que começou no início do vídeo Do menino de ferro E do pé de vento Ainda neste vídeo eles vão aparecer aqui Falar neles Eles estão aí no parque se divertindo Os atores mirim Do canal Amigo Drone É galera Eu acho que já está próximo a derramar Começou a correria O pessoal correndo Para Eduardo Baldo Em todo o parque Você vê as pessoas Se aproximando Vamos acompanhar Vocês vão ver as pessoas chegando O momento esperado por todos Vocês vão ver a força Que é essa água Olha as pessoas chegando Se juntando ali Próximo ao balde Já para na hora que o balde Começar a virar Eu sei que é uma gritaria muito grande Galera Na hora que é uma contagem regressiva Que o pessoal faz aqui Quando o balde começa A se inclinar Vamos acompanhar Essas imagens foram feitas Em um dia de sábado Eu acredito que no domingo O movimento seja um pouco maior No? 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 Cheap da... No? 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Fiquem todos com Deus